Música Música Hey guys, hoje eu estou aqui na nação E eu vou demonstrar um pouco dessa empresa Incrível pra vocês, vamos lá E aí pessoal, pra quem não conhece Essa empresa é onde produz coisas Orcânicas super legais, vamos lá experimentar Olha pessoal, tem um negócio aqui Pra experimentar Oi, experimentar Super bom Vamos conhecer mais Ó Estão todos eles que produzem Sem crucefante Muito legal Todos os likes Olha Tem a granola Muito legal Tem alguns que não pode ir pra mulher cráfica Como vocês podem ver Super legal Vamos conhecer mais o espaço Olha que legal Muito legal Estão todos eles que fazem Todos orcânicos Olha o pão Que legal Pessoal, tem tanta coisa gostosa aqui Que eu estou ficando com fome Vamos ver o que tem pra comer lá Olha Eu acho que eu vou comer um desse Nucone Eu quero um Nucone Um Nucone Por favor Vamos lá Prada Vamos esperar a nossa comida Pessoal Olha que legal Essa área que eles tem Pra esperar Pra comer Muito legal Aqui você consegue passar uma tarte inteira Muito legal Vamos esperar a comida Pessoal Eu estou amando Essa área De refeição deles É super temática É maravilhosa E eles também informaram Que também Eles fazem show Ao vivo aqui Pense um show ao vivo Nessa área Deve que ficar Muito legal Essa área Enquanto nós Está esperando As refeições Vamos mostrar um pouco Mais dessa Dessa área aqui Nós estamos Na zona norte De São Paulo Aqui em Santana Pessoal Está chegando a comida Ai Que delícia Meu Deus Obrigado Nossa Que delícia Olha isso Olha isso Olha esse Olha meu nome Pessoal Escrito Olha isso Fui só, muito bom, sério, muito bom, esse aqui se chama, esqueci o nome, comote, comome, comone, 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 complicado, vamos falar, você ficou mais assim, pessoal, isso agora vai ficar em câmera rápida, até eu terminar essa exercício, vamos lá. Tchau. 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 E aí galera, esse é um meu colo de frango com baleta doce e pelo que a gente fez, tinha esquecido, beperraba, minha avó sempre dizia, beperraba é bom, eu sei, não sei porque né, será que é verdade? Esse aqui é tão grande, é muito gigante, olha o tamanho da minha mão, minha mão já é gigante, tá ligado? Vamos lá né, eu acho que eu nem vou jantar hoje porque é gigante, nossa final de termina, olha qual que eu tô vendo aqui Muito bom galera, respira, muito bom Se fosse o programa da Ana Maria Bagra eu já saia, debaixo daquelas mesas tudo, é sério, é muito bom isso Se tiver a oportunidade de vir aqui no espaço da Nação Verde, fica em Santana E é tranquilinho, tipo, fica perto do metrô, então não é tão difícil de vir aqui, pegou o metrô, desceu da estação e já tá aqui na Nação Verde Fora que tem vários lugares também, tipo, tem, eu acho que no mínimo, tem 24 franquias ou elas, lojas da Nação Verde, espalhada aí por São Paulo e pelo Brasil Então as vezes você fica andando na rua e vai esbarrar na Nação Verde, seguramente eles vão explodir o negócio E, cara, naquele horáriozinho do almoço, eu acho que vale a pena você sair do trabalho e comer um fone desse Ele, é aquele tipo de ditado, mata, e o fone mata a sua fone É gelando, bom? Sério, isso mata a sua fone Sério, é bem temperado, então, não tem aquele tempero da Zia V Brother, mas tem tempero, é um tempero bem leve Nossa senhora, olha Pelo visto, ele vem recheado até o rosto Hum, hum, hum É bem difícil, então, eu vou tomar o soco comigo Não, ó Eu vou tomar, né? Aqui Vamos esperar, eu vou acabar Hum, nossa senhora É muito bom Vocês devem estar se perguntando O que é isso? Então, é um suco de abacaxi Orgânico, nada desses negócios de couro Ou saquinho Orgânico, tudo natural Tem agrofóxico, tem conservantes Delicioso Aliás, a Nação Verde É uma empresa que se preocupa bem com o meio ambiente Então, todos os produtos dela É orgânico, tem conservante E claro, todos os produtos são produzidos de forma que Eles se mobilizam pelo meio ambiente e pelas pessoas Principalmente pelas pessoas São os clientes da Nação Verde Eles têm essa dedicação ao cliente E sempre tem que aprender da melhor forma possível Todos os clientes Pra aqueles clientes que não conseguem vir até a Nação Verde Elas têm um sistema de entrega E pra aqueles que esquecem na hora de tomar água Ou na hora de comer Porque hoje tudo é questão de Você fazer no horário certo Você acaba sem interesse Esquecendo o horário de comer O horário de beber água E já desbolaram um aplicativo Que se chama Wip It E tá disponível na Play Store Ou no Apple Store Então vamos lá Acompanha a gente aqui Acompanha a gente aqui Porque tá gigante É sensacional Realmente mata a sua fome E aí Acompanha a gente aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?